Gradiário, pais e filhos. Tudo o que você precisa para o seu lar, para facilitar a sua vida no dia a dia. Trabalhamos com colchões, móveis em geral, cama box, cômodas, guarda roupas, raques, estantes, sofás, criado mudo e muito mais. Temos tanquinho, tapetes, cortinas, lençóis, edredons, colchas, capa para sofás. Temos tábua de passar, sapateiras, baús, cestos, tudo, tudo, tudo para deixar a sua casa bonita.